Hoje vamos estudar os itens de 253 a 256, que trata ainda das percepções, das sensações e sofrimentos dos Espíritos. Os Espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São Espíritos. Então nessa pergunta 253 fica muito claro que os Espíritos não têm uma natureza idêntica à nossa natureza corporal. Então eles não podem, aqui está o princípio fundamental da resposta, sofrer necessidades como nós sofremos e nem ter os sofrimentos materiais como nós os possuímos. Kardec continua no item seguinte. Quando o Espírito diz que sofre, de que natureza é seu sofrimento? Aqui ele entra no elemento chave. Ele comentou um pouco sobre as sensações nas perguntas anteriores, mostrando que ele tem algumas sensações muito parecidas com as nossas sensações, embora não tenham órgãos como o corpo físico. Agora ele entra num outro detalhe importante, que é a natureza do sofrimento de um Espírito. O que é esse sofrimento? Qual é a sua natureza? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Então, na resposta fica muito claro, há sofrimentos nos Espíritos. Mas sofrimentos de natureza moral não são...